Com os avanços tecnológicos, hoje em dia todo mundo anda sempre equipado com uma câmera de celular nas mãos. Além disso, as ruas, estabelecimentos e praticamente qualquer ambiente particular ou público é constantemente vigiado através de câmeras de segurança. É por esse motivo que se tornou tão comum flagrarmos pessoas distraídas, má-intencionadas ou muito à vontade por aí, que sem saber acabaram sendo registradas e seus vídeos se tornaram verdadeiros virais na internet. Mas antes de qualquer coisa, deixe o seu like para fortalecer o canal e vamos nessa! Passageira do Uber Hoje em dia os aplicativos de corrida são extremamente populares. Fato esse que levanta uma polêmica entre os seus usuários, a segurança dos passageiros que fazem uso desse serviço. Apesar de muitas pessoas se sentirem desconfortáveis ao entrar em um carro de um desconhecido, a verdade é que ninguém está imune a passar por atrocidades. Na cidade de Nova York, o motorista da Uber passou por uma experiência desastrosa, por exemplo. Após atender ao chamado de uma corrida, o motorista acabou buscando um grupo de amigos que iam para um lugar não muito longe dali. Durante o percurso, tudo ia aparentemente bem, quando uma das moças percebeu que diante dela havia uma caixinha onde os passageiros podiam depositar uma gorjeta caso estivesse gostando do serviço. Assim que o carro chegou ao seu destino, a mulher deu algumas olhadas e sem pestanejar, pegou rapidamente o dinheiro que estava ali, descendo logo em seguida. O que a passageira espertalhona não sabia é que toda a cena havia sido filmada. As imagens foram parar na internet e provavelmente ela não deve estar nada feliz com a fama que conquistou hoje em dia. Sala de Xerox A maioria das grandes empresas possui uma pequena sala de Xerox. É nela que todos os equipamentos de impressão ficam localizados. Em uma empresa como essa, uma cena inusitada acabou sendo registrada pela câmera de segurança. Nela, um funcionário aparece entrando na pequena sala e após fazer a cópia de alguns documentos, por razão desconhecida, ele acha que seria uma boa ideia abaixar suas calças, se sentar sobre a máquina e tirar uma Xerox. Ou melhor, fazer um panorama daquela região ali. Agora, se o plano do funcionário já era esquisito e mirabolante por si só, imagine só depois que parte da copiadora se rompeu e ele ficou entalado na máquina. Você consegue imaginar, por exemplo, a reação do chefe desse cara ao procurar nas câmeras de segurança, o porquê do departamento inteiro estar sem cópias e descobrir que foi por causa disso aqui? Parceiras de crime O que você é capaz de fazer quando ninguém está olhando? Essa pergunta até pode parecer fácil de responder, Mas nossos limites podem muito bem serem definidos a partir das pessoas com quem estamos e da situação que vivemos. Um exemplo curioso disso foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas na porta de uma pizzaria. Nas imagens, podemos ver o entregador se preparando para sair com a próxima entrega, quando, de repente, ele percebe que se esqueceu de algo e volta para o interior do estabelecimento. No mesmo instante, o que aparenta ser duas amigas observam toda a situação, até que, inesperadamente, uma delas decide simplesmente roubar um pedaço de pizza. A outra garota também decide pegar um pedaço para ela e, por fim, as duas são pegas no flagra. Ingrediente surpresa Apesar dos boatos de que isso é mais comum do que imaginamos, ver essas imagens na prática pode realmente chocar. Na Turquia, câmeras de segurança registraram o momento em que um entregador de pizza chega ao local de entrega e, por algum motivo incompreendido, decide parar, abrir a pizza da entrega e gravar em seu celular um vídeo em que aparece dizendo algumas palavras e cuspindo diversas vezes sobre a comida. Apesar de tudo ter sido registrado em um vídeo que viralizou na internet, não se sabe se os clientes que fizeram esse pedido chegaram a consumir ou não o produto contaminado. Atitude suspeita Agora, olha só para esse cara aqui. Nas câmeras de segurança de uma loja, podemos ver esse homem que, em um primeiro momento, aparenta ser realmente louco. Ele anda de lado, depois começa a andar de costas e a sua atitude é realmente suspeita. Mas, apesar de toda a loucura, fica difícil compreender porque ele se movimenta dessa forma, até que, finalmente, podemos conferir a resposta. Esse tempo todo, ele estava carregando debaixo do braço uma TV inteira, andando dessa forma que, a princípio, só nos parece meio maluca. Ele consegue disfarçar nas câmeras o fato de estar roubando um eletrodoméstico tão grande como esse. Empregada folgada O que acontece quando você deixa sua empregada sozinha em sua casa? Essa foi a pergunta que um homem da cidade doméstico se fez após estar desconfiado de que sua funcionária estava negligenciando as suas tarefas. Após instalar câmeras de segurança pela casa inteira, ele finalmente pôde comprovar sua suspeita. Nas imagens, a empregada em questão aparece bastante à vontade, como se entendesse ao pé da letra a frase Sinta-se em casa. A jovem resolve ficar apenas com suas roupas íntimas. Ela joga videogame, descansa no sofá, conversa ao telefone, faz alguns abdominais e chega até mesmo a provar algumas roupas do patrão. Apesar das imagens terem sido divulgadas, a moça nunca foi identificada e não se sabe se essa surpresa resultou ou não em sua demissão. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!